Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais uma batalha dos sábios aí né que a gente sempre faz nunca deixa de fazer eu vou começar mostrando minha comp aqui antes de dar salve antes de qualquer coisa e eu vou usar o minatinho né mano acho que vocês viram minha comp aí no torneio eu vou usar a mesma comp eu gostei muito dela vamos ver se ela vai dar bom aqui também esses são os talentos aí vocês darem uma sapiada e o minato é absurdo né mano eu gostei muito de usar ele cara por mais que ele seja três estrelas ainda e tal mas é alguma coisa dá para brincar tem gente que tem ele quatro já né mano o pessoal ali feio pedindo salve os caras são foda né mano o cronos pedindo um salve e o que Young é nós feio laulite Camila eu nunca vi a Camila por aí é nós mano o pessoal absurdando aí no salve hoje eu vou ver se eu gravo com o pessoal do TS lá né vocês estão com saudade deles mas eu vou lá gravar com eles hoje viu mano salve cheque vale manda a gente falou aquilo mesmo peru aí cara isso aqui vale a foda mano aí Zuna pediu salve ó mano absurdo Kodai Koshiro deixa ver se tem salve no canal mano o BRK e o Ilotes falou que nós é God mano brigadão você que é God feio obrigado pela presença aí no canal o Yuri Carpes pediu salve mano é nóis o Rectis do centro do 204 mano pediu salve tamo junto o Gali do server 81 é nóis o Breno tá sempre lá mano o senhor Snake falou que nem vê o vídeo já tá dando like obrigado mesmo mano o Vinícius cara dos dias apareceu por lá Lucas Santos o Obito do S36 mano canal Hardcore obrigado mesmo pelo apoio vocês são foda velho na moral mesmo o Will mano é nóis feio tamo junto deixa eu atacar o mano aqui que tava vacilando no rolê mano ah não deu ah bugou feio já era reloga tem que relogar mano eu devo estar lá numa luta paralela aí em outra dimensão e olha lá mano eu tô bugadérrimo no bagulho eu cheguei mandando salve aqui a ZK Antunes ó os caras Zika o Biplayer aqui ó pediu salve pro Biplayer mano o Biplayer é foda né feio pede salve pra ele lá Zika do bagulho Madara Rikyuga o Fênix galera aí ele tá aí absurdando eita porra mano tem o mano tem o deva inveja hein mano eu vou olhar tanto para esse deva aqui que o dia ele aparece para mim na conta aqui e ela combinar tu vai moleque o don de xd ó salve mano o Sinjo Rei do Frango é nóis feio e Guinel galera absurdando eita porra ele vai tentar tentar fazer o Paranauê mano ah não faz isso não tio af ele vai tacar pedrada mano ou não vai tacar pedrada acho que ele demorou mano e eu acho que demorou para tacar pedrada acho que ele não é instantâneo esse bagulho não acho que não vai tacar o suíno pediu salve mano é nóis tamo junto galera é foda tem alguém marcado aqui para a gente poder dar um cutuco eita porra olhou o asuma feio já foi caralho mano é muito dano né também maluco tem 40k de força né feio não tem como um salve para o mano aí do 40 eita porra 12k feio Wellington mano ele tá no meu salve é nóis Wellington tamo junto ó o tadinho mano pediu salve o salve para você mano tá dando mensagem muito longa a teve um mano aqui que pediu salve para você o raúl todinho mano nosso amigo todinho é muita gente boa mano os mano lá das 35 lá galera absurda né sim os cara nunca viu nóis e parece amigo de logo a data tem aquele dia que eles eram até de caravana eles vieram de caravana é pior mano eles vieram de caravana todo mundo com 200 de força lá no meio da vila lá trocando ideia sim muita gente boa eles ah esses cara são foda parece eu indo buscar nego para jogar top ranking nos outros servidores e o alvo por todinho você chega lá e com um nick de S44 no youtuber não eu não coloco não é aquele do o nick do dadinho mesmo tá ligado pelo meio do meio do meio do e então eu entro lá pega o o cara fica usando é bem humano meu fode com o rolê dos Itachi e eu tô com essa confusão de volta bem humano Ah é verdade né ele é recetido ah mano isso que eu não me chamo de pen humano isso ó cruzinha sabe por cruzinha aqui não sei qual que é a do cruzinho não acho que é que eu tô usando minato aquele minato lá que foi seu pesadelo no torneio os caras salve para o capuxo o capuxo a gente boa demais a pena que o capuxo nunca vai ver ele nunca vai ver o salve pelo seu vídeo é é então tipo uma possibilidade boca já falei do sabe do capuxo manda pelo meu vídeo o cara pagou eu tô com ele ver para me caçar velho eita fudeu muito agora e faz não ou só para falar que aqui tá bem tranquilo tá tem o que ar e tem o e gb gomes ao mundo vivendo e vai se cite aí o cara me que eu tô com a rio e saco também no tobe eu acho eu tô e essa garrinhas aqui vem aqui garrinhas ela é verdade eu tô acostumado não é isso aqui vai doer e olha aí quem vai velho já vem socando todo mundo que não vai e o bom que eu voltei de pôr e paralisia do dar hoje só pegou em pleno é a peguei nego com compra e colocura meu para que vim Por sábios assim, meu, por quê? Deve ser o Gradini, mano, o Gradini, que é o mito do bagulho de cura. Os caras devem estar vendo o Tobi na formação, e falam, o que esse cara tá fazendo, velho? Olha que desventou e bateu. Ah, você tá usando o Tobi, mano? Eu tô, velho. Ai, caralho. Eu tô com aquela formação dos sábios lá. Aham. É muito legal usar o Tobi, velho. Saudades, Tobi. Meu, ele deu a perseguição aqui na Sakura, e deu 2k e meio, velho. Caralho. É, a perseguição dele continua com o mesmo dano, tá ligado? Monstruoso, velho. O que era roubado no Tobi, na verdade, não era nem o Tobi, era a passiva do Chamas, né, que dobrava dano em quem tava pegando fogo. Exatamente. Então o pessoal meio que nerfou ele de tabela, ele morreu à toa, entendeu? Sendo que já nerfaram o Chamas. Cara, foi desnecessário tirar a queda dele. Ó, um salve pro Luiz, mano. No Luiz com um X, é nóis, mano. Ó, dois com um X. Que diferenciado esse, o menino. O Lumito, quando que vem 3.0, hein? Nem sei, mano. Do jeito que a Oasis tá meio louca, eu acho que só mês que vem. Eu acho que esse mês vai vir só umas atualizaçõezinha pra poder tentar fechar o 2.0, tá ligado? Porque tá faltando aquele caça-jinshuri, que tá faltando uns bagulho ainda. Então, eu acho que eles vão encerrar o 2.0 esse mês. Pra... Pra mês que vem já entrar com o 3.0. Eita porra, tem um mano aqui com 3 vitórias. Será que ele é bom? Deixa eu ver o nome. É o Wellington! Ah, o Wellington, por que você me atacou, feio? Eu parei do lado pra poder ver se unir. Ai, que vacilo, mano. Nossa, o Wellington é muito cuzão, velho, na moral. Foi na Crocodilade, mesmo. Aff, Wellington. O Troide... Eu parei do lado. Ai, o Wellington é muito foda, mano. Ele falou hoje no comentário. Ela falou, ó, vou te caçar hoje. Espero cair no mesmo sábio que você. Ai, caralho. Tentei espionar ele ali. Ah, meu, eu vou ficar uma vida aqui nessa luta. Eu vou ter que... Ah, eu... Sei lá, meu. Não sei se eu vou atualizar aqui a página, não. Vou ficar uma hora lutando contra o mesmo cara. Não compensa. Será que tá mesmo? Ó, o Wellington falou que tá com o canal, mano. Ah, meu, ainda tô. Passa o nome aí, Wellington. Tá o quê? Ele tá com o canal. O Wellington falou que tá com o canal. Vamos dar um apoio pro nosso amigo Wellington. Ele tá cheio de negro com o canal, mano. Esse é muito legal, né? Ver opiniões diferentes. Ver o pessoal. O que o pessoal faz de bom. Eu vou dar ruim agora. O cara foi na May, velho. O Haikage. Depois que eu vi um título chamado May Sincero, eu parei de assistir o YouTube. Ah, vai ser foda. Você nunca assistiu. Ai, cara. Pra que que você tá agotando essa mentira aí? Meu, tem que ser muito idiota pra ficar ferrando com o rolé das pessoas. Com o comp retardado assim. Na boa. O nome do canal do Wellington é Wellington Matias. Aí sim, Feio. Você vê que já coloca o nome e sobrenome já pra não ter ninguém roubando. O Wellington Sincero. Wellington Sincero. Ah, não tô tacando esotérica porque eu tô esperando ele tacar tudo que ele tem, tá ligado? Que é depois eu tento fazer alguma coisa aqui. Eu poderia matar esse Sasuke Suzano, na verdade. Passei o cara aqui bem de boinho. Eu vou matar ele no próximo turno. Nossa, agora eu vou ser escumbrado, né? Garra de vendendo em vez de garra de... Falou, meio. Já dá um cutuco em Nyon. Taca o Rasenga um boladão no Sasuke. Minato é absurdo, né, mano? Nossa, olha isso. Ele tá... Ele ri na cara das inimigas, tá ligado? Eita, porra. Nossa, uau. Ainda chama ela de recalcada e fala avisamento, ó. Ai, cara. Ô, o Rinato é muito legal, mano. Agora eu sei porque o Raul usava ele e dava risada usando essa porra. É muito divertido jogar de Minato, mano, porque você meio que liga o foda-se, entendeu? Você fica tomando esotérico, você não tá nem aí, aquele desvio. Ele só pula um passinho ali. É, ele dá um pulinho, dá um cutuco com a Konai nas costas do maluco, volta. Aí ele vai de novo. Sabe assim, tipo, ele vai matando na humilda. Exatamente. Ele mata na humilda, mano. Quando você vê, o cara já morreu. Com Minato você não pode ser desesperadão, mano. Sair tacando esotérico, assim. Não, você tem que administrar o bagulho, mano. Você tem que administrar a luta. Melhor ainda se você conseguir fazer uma formação com ele em quarto movimento. Só falta esotérica depois que ele marcar. Isso aí é um bento, cara, velho. É, dá pra usar ele com o lâmina, assim, né? Porque você leva um Lidl Flash de lâmina. Já tem duas marcas ali. Vai dar a marca, né? Mas é muito divertido, mano. Ó, eu peguei um cara de 50k. Aí é vacilo, mano. É tipo pegar o Odd, tá ligado? Vai se fuder, seu bó. Tô brincando, Odd. A gente é amigo, mano. Por mais que você me odeie, que você sempre dá dislike nos meus vídeos. Eu sei que é seu, mano. E das suas contas fake. Não vem em mim. Vai fora, vídeo jeito. Caça ele, meu vídeo. É, você é esse daí? Não, eu sou esse aqui, ó. Metroid é forte? Quem? Metroid? Fudeu, eu cansei ele. Se ele foi, eu fudeu. É, Metroid é fortinho. Pior que eu não conheço, mano. Ó, eu ganho dele. Se eu ganho dele, você ganha dele. Mas ele tá... Ixi, ele tá dando status até não querer mais. Eu tô sem nada pra limpar status. É, depende da comp doida do que o Hal Monct, né? O Hal é meio doido. O Hal é meio doido. Eu espero o Minato dar o cutuco, mas, tipo, o Minato até agora não foi. Então, tá muito largado, mano. É o EGBM, já tá com combo de... Eu quero combo, os caras me xingam. Se eu fico parado, alguém me pega e eu ganho, os caras me xingam. Não, os caras não gostam de você, mano. Ô, Bogo, você não sabe jogar, mano. Eu não sei jogar, cara. Você não sabe jogar. Peraí que eu vou colocar 10 mil lingotes aqui. Ah, se o mano tá de tom-tom, feio. Tacou o bacon em mim, aliás. Com o bacon? Ai, minha mãe vai morrer pro Metroid. Ai, caralho. Que bosta, velho. Ô, o Din me mandou mensagem. Salve, Din. Manda salve. Salve, feio. Quem? O Din tranca-rua? O Din tranca-rua. Ô, o Din é gente boa demais, mano. O Din é mó humilde, né? Ele é tipo o rei do... Ele é tipo o Sorinho Markov lá do... Você teve a honra de falar com o Eterno, o chefe da batalha do nosso server. É o rei da creche. Eu fico até lisonjeado agora que o Din veio falar comigo. O rei do Naruto. O rei da batalha do sábio osso. O rei da batalha do sábio osso. Boruto. O cara paralisou o meu... Meu Deus, não é humildade aqui. Ô, o Din é muito humilde, mano. Deixa eu ver aqui. Então tá o GLM por dúvida aqui. Será que ele é bom? Deve ser. Não, eu já peguei ele aqui no Sábios. Algumas vezes ele é simples. Ó, o Grandini, sujeira, tá aqui, mano. Será que eu caço o Grandini? Não, ele vai tá com um combo igual daquele do... Na dimensão lá. Aquelas combo de nego fulcura com um tanque. Ai, que medo. Nem vai atrás dele. Atrasou a sua vida aí. É, então. Eu vou pegar uns outros aqui. Aí no finalzinho, assim, sabe? Quando vai acabar sem terminar a luta. Aí eu pego ele. 66k o mano aqui. Tava combando pra porra. Deve ser bom esse cara aqui. Deixa eu ver se tem algum salve que eu tenha perdido, mano. No mundo. Olha, o Mestre da Terra me pegou. Olha. Olha, o Fuji no Fusa. Pedi o salve, mano. É nóis. Ih, caralho. Perdi pro cara aqui. Olha. Posta. Ficou o Ridan e o Danzou. Ele ainda voltou agora. Acabou mesmo. Acabou a luta aqui. Ai. Tirar o todo. Não vai ter jeito não. Ó, o Rus pediu salve, Fez. Salve, Fez. Esperar o mano bater, né? Porque ele de Minato a gente... A gente dá a cara a tapa, mano. O Minato não pulou. Ó, o Minato pulou, Fez. E a galhada do Danzou. Ah, esse Minato é muito foda, mano. Olha aí como ele vai, moleque. Então. Ele pulou a galhada, mano. Tipo, o Sasuke deu a Zotérica e aí depois... Sabe quando fica tudo preto, tipo, não tem ninguém seguindo? Aí eu vi que já tinha dado o Miado rolê do mano. Que nem aquelas Minazinhas da fase de grupo. É, então. Você vê que o time não entrou, quer dizer que deu ruim, mano. Nossa, agora já dou um... Um Rasen Shuriken aqui bolada. E o meu rolê? Só que não. Do Minato não é Rasen Shuriken, né, mano? Nossa, eu tô rateando. É só Rasen, mano. Acho que dá no assistir o Shippuden, né? Cara, eu só assisti o clássico. Eu só assisti o clássico, mano. No clássico, o Minato apareceu só pra morrer. Tem reviver ele no clássico. Caralho, a luta deu muito bom aqui, mano. Lumei assistiu lá na SBT o bagulho. Lumei, no século 2017, os caras não sabem quem é o Lumei ainda, mano. Quem que é Lumei, mano? Na fila do pão. Eu quero pegar um tal de Portuga, filho. Deve ser muito bom esse cara. Ele deve ser tipo... O Raul Gold do... Da minha batalha dos sábios. Louco, velho. Que isso, cara. Ó, teve um mano com o Nick japonês ali que pediu o sábio, mano. Mas como que eu vou mandar o sábio pra você, filho? Descubra. Ó, o Kakashi. Se o Roshi não morre. Vou pegar o Kakashi. Ah, não, 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 não. Meu Deus, mano. O cara é de punho de pedra, velho. Foi sem querer, mano. Foi Miss Click. Nossa, filho. Desculpa, senhor. Sorte que ele tem 60k, então acho que eu consigo ainda sobressair. Pra não estragar o velório. Ai, mano, o Kakashi é foda, filho. É, não, é isso aí. Porra, o Roshi é um cara de 90k, mano. Você pegou o Kiari. Só de boa. O GB Gomes. Não, o Kiari é do meu time. É o Gomes. Ah, tá com o vest de... Tá com o vest de retardado. Veste de doente. Veste de doente. Veste de... Veste de... Veste de nego que não passa a ser descendo normal, tá ligado? Aí eu peguei mesmo. Não tem o que fazer. As testes de apaizão, igual a do Mugo. Vamos tomar uma esoteric latão. Hora de apanhar. Ó, o mano Kakashi aí. Vai ajudar a firma. Eu quero passar o Mitroide. Vai ter volta o Mitroide. Mitroide, eu vou ser na sujeira. É, ganhou com o status, né? Dando marca e... E Vidão batendo. O íntimo. Ó, o Punha é muito chato, né, mano? O Punha aguenta todas essas porradas ali. Você bate nele, parece que você tá batendo em nada. Pode estar com o nome. É chato que nem o vambuio. É nóis, Kakashi. Tamo junto, Fe. Salve pro S59 aí, mano. Eita porra, tamo mano me encoxando aqui. Era o Wellington. O Wellington muito sujo, mano. Aí ele tava me encoxando ali no finalzinho da luta. Falei que ele ia me atacar de novo. Ó, o Hitsugaya. Salve, Fe. É nóis. Hitsugaya, velho. Galera saindo lá do... Ó, vou lá pegar o Grandini agora, mano. Vou miar o rolê do Grandini. Pior que eu acho que vou perder. Olha, eu só tô pegando esses negros trancar a rua, porra. Esses punho aqui, meu. Salve, Fe. Ô, o Grandini é muito bom, na moral. Eu vou perder. Mas o importante é participar. O importante é brincar. Olha o meu Minato trabalhando, moleque. Garra da água já nem voa. Aquele Garra da água é o Kiara, de certeza. Com aquela roupinha bonitinha. É, é mesmo. Ó, ele tá fora de luta. Socorro, Gleka. Pega alguém. Não, legal que o... O Iruka também desvia, né? Então fica os dois desviando. É uma engraçada. Ah, tá. Eu peguei o EGB Gomes fugindo do Kiara. Eu sou muito inteligente. Eu tô de parabéns. Ó, palmas pra mim. Palmas. Ai, que caralho. Ó, vou tentar matar a Sakura do Grandini, mano. Marca ela. Não, você marcou a mulher errada, Fe. Eu acho que vai dar bom. Matei ainda. Minato marcou a mão errada, mano. Esse Minato é igual o Haikage bater, né? É um bicho brabo. Você não sabe por que ele vai focar. Mano, é sacanagem. Tem que esperar alguém nascer, velho. Pra pegar de novo. Eu também acho. Acho muito maldade. O mano dos 90k aqui me caçou de novo, velho. Caralho, 90k, mano. Aí é maldade, mano. Ah, não. Eu peguei o Kiari. Eu vou... Eu peguei o Kiari. Já vai pra 5, né? Eita, porra. Nossa, ele deu a esotérica marcado, Fe. Nossa, que vacilo, mano. Pior que ele perdeu vida pra porra, coitado. O Kiari é o Lâmina, não a garra das águas. A garra das águas com a roupinha bonitinha. Outra pessoa. Valeu, Grandini, pela luta, Fe. Consegui miar o rolê do Grandini. Grandini é muito forte, mano. Mas o Minato, ele mia os caras por causa da marca, né? Eita, porra. Me caçaram, mano. Caçou quer dizer que ganha. O compi tranca a rua ainda. Deve ser a Lini, certeza, mano. É a compi da Lini. Será que é a Lini, mano? Oh, eu já tô bem no Sábios, né? Eu acho que eu posso dar teste do inscrito. Teste do inscrito, sim. Oh, Hypnos. Salve, Fe. Salve, Fe. O Mugo tá quieto hoje, mano. Quanto mais força o Mugo pega, mais silencioso ele fica. Eu peguei o Erkema agora. O bicho veio pra tudo. Renascer veio com tudo pra ser de mim. Tô concentrado aqui pra tentar ganhar dele. Quando o Mugo era do time dos oitentinha, nossa, o Mugo falava pra caralho, mano. Tá foda aqui. Ô, GB, Conor. Esse vídeo tá nervoso. Facanagem, mano. Ó, o Mano Hypnos, mano. Salve pro Mano Hypnos. O Kodai. O Kodai, salve, Kodai. Tamo junto, Fe. Falou que o Nesse tá frenético. Tamo frenético hoje, mano. Hoje a gente vai dar até combo pros Mano. Porque a gente tá muito bem hoje. Hoje a firma tá bem. O foda é que a gente pegou o Mano Hypnos aqui. O Mano Hypnos tá curando pra porra. Errando já. Burro do cara. Pedi pra perder agora. Joguei errado contra o Metroid. Uuuh, mas que burro. Olha, eu não consigo dar dano no Mano Hypnos, velho. O dano não entra. Alguém me caçou aqui. Eu vou perder a menção do time de novo. Ó. Ó o Tatsumaki do S25 perdendo o salve, mano. É nóis. Pô, não tem o que fazer contra o Mano Hypnos, mano. Como que faz? Alguém me ensina a jogar aqui. Eu não sei jogar não, antes aprendi. Olha, aquele Hydra lá veio na sujeirona com aquele negócio de dar mil ataque pro Lamina. Levou o meu Itachi, mas... Deu bom aqui. Pedeu, o cara matou a Sakura ali. Olha, não, moça. Não, moça. Não, moça. Olha, eu sou meio no mundo. Eu só queria dizer que eu concordo plenamente com ele. Eita porra, mano. É sério que o Kimimara tomou 10k? Caralho. Que isso? Ele tomou 10k. Sabe quando você fica marcadinho com o... Do chamas? E você... Uhum. Usa o bagulho, então. Ele tomou 10k nessa brincadeira aí. Ele foi usar os espetinhos dele. Tomou 10k no retorno do dano. Puta, eu precisava de um combo pra... Pra pegar o bagulho. O bagulho precisava ficar o dia inteiro nessa luta, mano. Ai, caralho. O Iphras é foda, feio. A luta não acaba. A luta tá, tipo... Tá parecendo o episódio de Dragon Ball, tá ligado? Vamos quebrar o queima. Filha da... O Metroid, filho da puta. Eu espero que tenha tempo, caralho. Não vai dar tempo. Vai acabar o sábio e o cara vai ser salvo pelo tempo. Puta, que caralho. E alguém pegou. Ah, eu vou perder por turno, eu acho. Olha o cara atrasando pra eu não terminar de matar ele. Ai, que sábado. Ele tá fazendo isso aqui também. Nossa, acabou. Meu Deus, acabou a batalha dos sábios. Eu tava na luta com o mano ainda. Não, ó. Eu tô aqui esperando pra... É, eu também perdi o ranking por isso. Porque o cara, tipo... Parece que desligou, sei lá. Ficou carregando uma vida aqui. Tirou o PC da tomada. E não... Sim, ficou... Ou abriu 500 mil abas e... Eu fiquei até o finalzinho com o Manu Hypnos aqui. Eu nem saí da luta. Eu nem vi o que aconteceu depois, tá ligado? Foi a última luta do dia. Mas tá bom, mano. Deu pra brincar. Fiquei em primeiro lugar. Mas os sábios ferrados por comp de garra das águas segurando 10 minutos. Brigadão aí pra quem assistiu o vídeo. Vocês viram que uma comp de cura ali me segurou até o talo. Eu lembro que tava faltando uns 4 minutos ainda pro batalha dos sábios acabar. Ou 3. E só ficou nessa luta, mano. Qualquer coisa eu vou editar essa luta aí. E vou deixar rapidão porque não teve nada demais na luta, tá ligado? Então brigadão pra quem assistiu aí. E até a próxima batalha dos sábios, mano. Valeu mesmo. Falou.